Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal Além Túmulo. Eu sou a Helene Solares e hoje eu estou aqui em São Paulo diretamente fazendo uns vídeos especiais para vocês. Eu já sei que muita gente já fez esses vídeos, né? Muita não, algumas pessoas. Mas eu também, como é o foco do meu canal, eu também deveria homenagear essas pessoas no meu canal apresentando elas do meu ponto de vista. Não, eu não filmei nenhum bandido, tá? Eu queria muito, mas eu não descobri ninguém. E aí a próxima vez eu vou vir aqui em São Paulo, vai ficar dois dias, né? Vou dormir no hostel. E aí eu vou vendo mais pessoas para filmar. Não vai dar muito para ficar aqui nesse cemitério, já está anoitecendo. E é um cemitério bastante bonito, o Jet Senna. Ele fica aqui no Morumbi. E olha, ele é muito arborizado, tá vendo? Muito arborizado mesmo. E o interessante desse cemitério, gente, é que as sepulturas, elas ficam voltadas para os corredores, tá vendo? Mas os corpos ficam envisados, deitados lá, entendeu? E não é um cemitério pequeno, mas também não é um cemitério grande. Ele é relativamente um tamanho médio, né? E hoje eu vim aqui, assim, aproveitando, para vocês que moram aqui em São Paulo, e também em outros estados, que eu falei só do Rio de Janeiro, né? Você que morreu em algum parente seu e você não tem condições de enterrar, entre em contato com a defensoria pública do seu estado, vê onde é que fica algum número de contato no Rio de Janeiro, é 129. E que aí o defensor, ele emite um ofício e faz com que o cemitério enterra seu ente querido de graça. De graça, assim, se você tiver direito à gratuidade de justiça, né? Também não é para qualquer um, não. Tem que provar que tem direito a esse benefício, que não tem condições financeiras de dar um enterro digno a um parente. A mesma coisa é com a exumação. Se você tiver algum parente para ser exumado, e não quer que os ossos deles se percam no usuário público, você entra em contato com a defensoria do seu estado, e aí o defensor vai emitir um ofício, o cemitério vai exumar de graça, e vai cremar aquelas ossos e vai lhe entregar as cinzas para o que você quiser fazer. Você não pode levar os ossos para casa, não é permitido ficar com ossos humanos. Então, você vai levar as cinzas, você pode manter dentro de casa, que eu acho que não é bom, agradável. Você pode jogar no mar, ou você pode dar um bom proveito para ela, né? Um jardim, onde você quiser, que seu ente querido se despeça dele. E hoje eu estou aqui no túmulo da Maria Rita. Gente, olha que lindo isso aqui. Quem foi Maria Rita, gente? Maria Rita foi a terceira esposa oficial do Roberto Carlos. Roberto Carlos primeiro casou com a Nisse, depois de casar com a Nisse, ele se separou, acho que teve uma filha, ele casou com a Miriam Rios, acho que teve uns filhos, né? Tem o do Braga, tem outros. Casou com a Miriam Rios, num relacionamento conturbado que teve com ela, depois se separou, aí ele veio conhecer a Maria Rita. Dizem que ele teve um caso com a Wanderlei também, né? Mas aí são fofocas, rumores, né? Mas onde há fogo, há fumaça. E aí a Maria Rita foi o grande amor da vida dele, né? Só que a Maria Rita contraiu um câncer, ela era pedagoga, ela contraiu um câncer de útero, por isso que é bom fazer o exame Papa Nicolau todo ano as mulheres, né? Fazer o preventivo. E aí descobriu já em fase avançada, quando foi no dia 19 de dezembro de 1999, e ela veio a óbito. Eu não sei a data do nascimento dela, não tem nada aqui no túmulo dela. Esse aqui é o túmulo dela, olha, não tem nada escrito, tá vendo? Eu vou botar aqui pra vocês verem. Ó, não tem nada escrito no túmulo dela, só sabe que é o 26. Aqui, entendeu? E aqui, olha, tá o corpinho dela. Aqui fica o corpo, aonde a pessoa é enterrada. Entendeu? E é isso, né? Depois que a Maria Rita se foi, o enterro dela foi bem comovente, Roberto Carlos cantou a música Nossa Senhora, né? Pra se despedir da sua amada. E aí, ela pegou, e ele nunca mais assumiu nenhum relacionamento público com ninguém. O túmulo dela tá bem guardado, bem visitado. E é isso, entendeu? Então, pra vocês que, assim, o pessoal aqui é muito solícito, até dão segurança ali me protegendo, tá, gente? Não sei se dá pra vocês pegarem ali da moto, dá pra ver a moto ali. Dão segurança ali me protegendo ali. Eles destinaram mesmo pra ficar me protegendo, porque tem uma comunidade aqui perto, tá bom? E, assim, super solícito, super tranquilo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. beijinho de luz, até o próximo vídeo.